Teve alguns colegas do canal aí que já questionaram, deixaram um comentário em outros vídeos aí perguntando sobre o que seria quando vira o eixo S aí do caminhão aí, o eixo S do freio do caminhão que faz perder o freio daquela roda que acontece de virar o eixo aqui. Então hoje aqui a gente vai entender como é que é o funcionamento aqui, não tem nada de muito segredo. Só para o pessoal visualizar e entender, compreender o que acontece quando você tem esse efeito aí que é nada mais é do que o eixo aqui, acaba aqui dando uma volta completa, dando um tombo e quando ele acontece de ele passar do ponto que ele faz a frenagem aqui, acaba aqui perdendo por completo a atuação do freio naquela roda aí. Então aqui só foi desmontado para fazer uma inspeção de lona aí, coisa. Então aproveitando que está desmontado aqui, só para a gente visualizar aí, então aqui ele está o freio regulado, vamos dizer assim, para o ponto correto de apoio entre a lona aqui contra o tambor. Então compensando o desgaste da lona e o desgaste do tambor. Então por isso que tem essa volta aqui nesse eixo, eixo excêntrico também como é conhecido, né? Se você pegar um tambor stand e uma lona nova, normalmente ele vai começar a frear desde o ponto mais baixo aqui do eixo. Então com o desgaste da lona e o desgaste do tambor, o freio vai corrigindo essa distância aqui, por isso que vai alargando aqui de um ponto para o outro, para compensar esse desgaste. Então o que acontece? Se a lona desgastar demais e também o tambor, depois a gente vai ver ali, passar muito na medida, esse efeito aqui de compensar essa distância aqui pelo eixo excêntrico pode acabar indo muito aqui para dentro e chegar num ponto que o roleto aqui vai perder o apoio do S. O que vai acontecer? A hora que você atuar o freio, ele faz esse movimento aqui, fazendo afastar, fazendo esse movimento de afasta aqui, empurrando a lona contra o tambor. Então é assim que funciona a parte de frenagem. Então se a gente imaginar que o roleto estiver aqui muito próximo, muito próximo do limite final aqui do eixo e com o desgaste não ter mais esse contraperto aqui do tambor e lona, o eixo aqui vai passar da quantidade e o roleto vai acabar pulando para frente aqui, ele vai cair aqui e aí perde-se toda a frenagem da roda, porque como ele vai cair para cá, você vai matar essa distância aqui de encontro da parte das sapatas de freio contra o eixo excêntrico aqui. Então ele voltaria no caso como se fosse um conjunto de freio novo, tambor e lona, mas na verdade você vai ter um tambor desgastado e uma lona desgastada e ele vai voltar a acionar o freio usando essa parte aqui e não tendo mais o contato físico aí com o tambor para fazer a roda frear. Nada mais é do que um desgaste excessivo de tambor combinado com o desgaste de lona que acaba passando da quantidade normal de frenagem aqui, o eixo dá uma meia volta a mais no caso, não chega a dar uma volta completa, acaba pulando aqui para o próximo estágio e você perde o contato aí da lona contra o tambor. Então isso que seria no caso o efeito de virar o S. Pode acontecer também quando os roletos chegam nessa parte final aqui do curso, como aqui diminui um pouco o ângulo, pode até trancar em cima, fazer a roda aquecer ou aquecer o freio, aquecer o tambor, aquecer o conjunto todo aí e às vezes até inclusive nem o efeito de frenagem acaba retornando por criar calos aqui em cima do roleto ou alguma coisa assim. Então nesse estágio final do freio aqui ele já perde também eficiência. Esse aqui está com um pouco de vazamento aqui de graxa, ele tem um retentor aqui para evitar que a graxa que lubrifica o eixo aqui não venha parar aqui para dentro. Esse eixo aqui é acionado ali pela cuica de freio que empurra a catraca e faz esse movimento de abertura aqui das sapatas de freio. Aqui então a gente vem no tambor na parte interna, onde fica essa parte espelhada aqui, onde fica o contato direto com a lona de freio lá. Com o passar do tempo, como se fosse um disco de freio da mesma forma, ele vai acabando aqui desgastando aqui e aumentando o diâmetro interno do tambor. O eixo acaba girando além do limite máximo aqui, ocasionado pelo desgaste do conjunto e acaba então perdendo o freio, pois já não tem mais aquele contato entre lona e tambor aqui. Beleza gente, então até a próxima. Um abraço. Tchau.